Nós estamos com a Secretária Municipal de Saúde de Campo Mourão, Camila Koshak. Camila, como andam os casos de Covid em Campo Mourão? Então, até hoje, né, do dia primeiro, até hoje nós temos 310 casos positivos. Hoje, dia 22, aí uma média de 14 casos por dia. Isso, uma média de 14 casos positivos ao dia, aí fora também os atendimentos nos casos suspeitos, né, que aí também gera uma média de mais uns 14, 15 ao dia. Se a pessoa quiser fazer teste de Covid, é possível fazer e onde? Na verdade, para a realização do teste, ela precisa ter a indicação médica, né, então, para que ela realize o teste, ela precisa procurar o médico, tanto na UPA quanto no PA, que são os dois locais que nós temos os testes. O médico vai avaliar a questão de sintomas, a questão da queixa do paciente, e aí faz ou não a indicação para que esse paciente realize o teste. Aí o teste é feito, então, na UPA? Ou no PA, no nosso pronto atendimento ali do Lar Paraná. Uma vez indicado pelo médico, daí sim. Uma vez indicado pelo médico, isso. Não é livre demanda, né, ah, eu tenho um sintoma, por exemplo, tosse, coriza, e aí eu vou chegar lá e quero fazer o teste e vou fazer o teste. Não, precisa ter a indicação médica. Com esse número de casos, nós temos algum paciente internado por conta da Covid? Olha, nós temos pacientes que ficaram em observação ao longo desses dias, é aí para a realização de medicações, mas nenhum paciente que precisou ser encaminhado aos hospitais por agravos, né, da doença. E a vacina? As pessoas ainda podem se vacinar? Onde elas podem se vacinar? Elas devem, né, se vacinar. A nossa cobertura vacinal para a Covid, ela teve uma queda bem expressiva, então a gente convida a população aí a procurar as nossas unidades de saúde do município para que realizem aí as suas doses de reforço, quem não vacinou para que se vacine, porque a vacina ainda é o melhor meio de prevenção, né, de causas graves aí da doença.